Hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa. Lembrando pra vocês que nas quintas-feiras, no nosso Stories, eu sempre faço um provador com peças imperdíveis da Nossa Senhora das Maravilhas. Então, pra quem quiser ver um pouquinho mais, entra lá no nosso Instagram, nas quintas-feiras de moda, que lá vocês vão ver muitas dicas bacanas. E, claro, a Nossa Senhora das Maravilhas. E eu começo a matéria, ó, com esse tem que ter. Porque esse bicolor aqui é maravilhoso e toda mulher tem que ter. Gente, olhem aqui, ó, saltinho bloco, super confortável, chiquérrimo e novo. Não tem uso. E assim são as peças da Nossa Senhora das Maravilhas. Nossa Senhora das Maravilhas recebe peças novas e peças praticamente novas. Por quê? Porque a curadoria da Ângela é super exigente. A peça, quando chega na loja, ela é higienizada e ela sempre tem um estado de novíssima. E a Ângela nos mandou aqui peças hoje que eu acho que vocês vão adorar. Olhem o que é esse vestido aqui, gente. Esse aqui é um vestido bem amplo, bem como vai se usar agora no verão, tá? É uma tendência bem forte no verão. E ele vem com essa fenda grande e um macaquinho por baixo. Então, tu fica bem segura com ele. Esse macaquinho vai até o joelho. E é um vestido fresquinho, com uma estampa que está super em alta. E bem alegre agora pra gente enfrentar os dias de verão. Ele com uma jaquetinha, jeans, ficou uma graça. Não é? Ou então com um blazerzinho branco. Enfim, a gente usa muito. Uma outra peça, que eu vou dizer pra vocês que eu provei, que eu me apaixonei, foi esse vestido aqui. Esse longo, ele já é um pouquinho mais encorpado. Então, é uma peça bem pra essa época, agora de primavera-verão. Ele possui elastano, super usável também. E ele fica um charme. No charme, outra peça que eu achei incrível, foi este vestido aqui. Gente, esse vestido longo, além da estampa ser maravilhosa, é um vestido que tu, dependendo do acessório que tu usar, tu vai com ele no dia a dia, com uma rasteira, ou então com uma sandália metalizada, um sapato mais chique, uma clutch, tu vai até um casamento de dia. Olhem aqui, ó, se ele não é lindo, todo em crepe, com babados, trazendo tudo aquilo que está se usando agora. E aqui, por último, em termos de vestido, este curtinho, tá? Que também tem essa modelagem um pouquinho mais ampla, pra aquelas que preferem dar pra cinturar com o cinto, colocar com salto. Eu sugeriria aqui um cinto preto, com uma sandália preta, uma bolsa preta, acho que ele ia ficar muito chique. Ou então, ele é aquele vestidinho certo pra gente usar na praia, usar na piscina, com uma rasteirinha, no dia a dia, porque ele é super chiquezinho e muito confortável. A Ângela me mandou também essas duas bolsas. As duas são Arezzo, que é uma marca que dispensa qualquer apresentação. Esse aqui é um bolsão da Arezzo, preto, olhem que lindo, tá? E esta outra aqui, ó, é uma bolsa com acabamento em croco, que está super em alta. Uma bolsa mais clássica, eterna e atemporal. Essas peças vocês encontram na Nossa Senhora das Maravilhas, que foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre, e que fica na Galeria Champs-Elysées, a Galeria Champs-Elysées, na 24 de outubro, em frente ao Santander. Super fácil de achar, é bem no início da galeria. E lá a gente encontra coisas muito, mas muito bacanas, com preço melhor ainda. E aí E aí A gente encontra